Uau! Uau! Puxa! Osório! Oi! Olha! A bola irada! Tá vendendo! Nessa loja aqui tem uma promoção e... Nossa, incrível! Quer dizer... Puxa, seria legal, mas é que eu não tenho nenhuma orifunfa, custa 10 orifunfas. Puxa! Ludovico, eu acho que eu tenho a solução para o seu problema. Sério, Osório? Sim? De verdade? Sim? Puxa, pode! Eu tô sem nenhum agora, mas assim que eu puder eu te pago. Nossa, ter um amigo generoso é tudo o que eu sempre digo. Aqui está! Um cofrinho para você poder juntar o que você precisa. Um cofrinho? É! Pega! Ah, para eu juntar, né? O que eu... Espera aí. Ludovico, você não gostou? Então devolve. Não, não, não. Eu gostei, gostei. Eu gostei. Foi meio de surpresa. Claro que eu gostei, Osório. Puxa, eu vou juntar, vou economizar sim e depois eu compro a bola, não é? Ótimo. Assim é que se fala, Ludovico. E eu vou para a minha aula de pintura, tá bom? Boa aula e obrigado pelo presente, Osório. E não! O que é um amigo generoso? Eu vou levar um tempinho para juntar, mas eu vou juntar. Vou deixar guardadinho o meu lindo cofre! Ai, 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 eu sei, eu entendo que você está precisando de uma roupa nova, mas eu não tenho nenhuma orifunfa para comprar agora, entendeu? A gente pode ver se de repente aqui dentro do baú tem alguma ousada para você usar. Vamos ver, peraí, que eu acho que outro dia eu tinha colocado... Eita, Lerê, o que é isso? Um cofrinho? Maninha, já sei! Eu vou colocar umas orifunfas aqui dentro para poder comprar roupa para você, quer ver? Pronto. Primeiro depósito feito. Ó, eu vou esconder aqui e pronto. Ai, que pesado. Que lindo. Dinheiro, se ela não me dá a bola. Ah, aqui. Agora sim. Opa, primeiro depósito feito. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. 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 Oi, dona Téia! Ai, meu domingo! Uau! Ai, 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 ai. Uau! Mais um! Uau! Que beleza, vocês! Que felicidade! Ai, que felicidade! Ai, não me fale! Eu estou radiante! Sabe o que que é? É que depois de três meses, eu finalmente vou abrir o cofrinho no qual eu juntei muitas e muitas orifunfas. Uau! Que coincidência! Eu também! Puxa, que legal! Será que você poderia soltar o meu cofrinho? É meu! É meu! Oi, ai, ai, meu domingo! E aí? Juntou bastante orifunfa no cofrinho que eu te dei? Ah! Bom, viu? Meu cofrinho, minhas orifunfas! Acontece que aí tem orifunfa pra eu comprar roupa nova pra mim! Juntei mais! Aqui é meu! 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 Chega! Eu tenho a solução pra essa disputa aí! É? Qual? Por que que vocês dois não juntam somente aquilo que vocês precisam? O que sobrar, vocês dividem! Ah! Boa, 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 boa! Eh, deixa, deixa, deixa... Vou, 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 obrigada! É a dança! Bye-bye! Boa ideia! Ah, filha! Jornal... José, José... 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 Então, quantas sobraram? Sobraram quatro ourifunfas. Olha lá, duas pra mim e duas pra você, Doroteia. Uau! Ah, Ludovico, a gente podia aproveitar e ir até a sorveteria. Ó! Osório, você quer ir até a sorveteria com a gente? A gente paga! Beleza! Muito bom! É só, boa! Viu só como é muito bom poupar dinheiro? Sobra até pra comprar sorvete pros amigos. Ó, Osório, vem louco! Dinheiro serve para comprar e economizar. O dinheiro vem dentro do banco. Pão duro é uma pessoa que... É uma pessoa que não gasta dinheiro. A pessoa mais pão dura que eu conheço é a minha avó. Economizo e gasto. Eu economizo muito dinheiro. Se o dinheiro nascesse em árvore, eu ia escalar na árvore e pegar. A minha mãe fala pra mim comprar menos coisas. O dinheiro não compra pessoas. O dinheiro não paga cabelo. Eu guardo dinheiro no cofrinho e gasto com um brinquedo. Eu gasto um jogo de videogame, assim, brinquedos. Eu deixo o meu cofrinho em tchê. Aí, eu tiro todo o dinheiro de lá e eu compro um brinquedo. Vale mais um milhão de amigos, porque dá pra brincar bastante. Bom dia, gente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto